Presidente, quero aqui primeiramente parabenizar a Vossa Excelência por consultar o Parlamento numa decisão e num assunto tão importante para o nosso Estado. Eu falo isso porque nós representamos várias pessoas que aqui nos colocaram e quando eu tive a oportunidade de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, todo o meu comprometimento com os meus eleitores, com as pessoas que confiaram na nossa pessoa sempre foi trazer transparência, responsabilidade e lutar pelas pessoas de bem. E diante de tantos fatos que têm sido noticiados, tantos assuntos abordando a pessoa do nosso governador, venho hoje na LERJ apresentar esse processo de impeachment. E nós votamos favorável para que abra essa investigação, para que as pessoas possam acompanhar a veracidade do encaminhamento de tudo que tem sido feito de uma forma clara, sem obstrução, para que as pessoas venham a entender que o Estado está em boas mãos e está sendo acompanhado por todo o Parlamento. Independente da nossa bandeira partidária, nós estamos aqui lutando pelas pessoas de bem. E para isso precisamos de transparência, precisamos de responsabilidade e respeito acima de tudo. Então, mediante esse meu posicionamento, eu quero declarar favorável à abertura de impeachment do governador. Obrigado. Obrigado. Obrigado.